Dois acessórios instalados na Maverick, a nossa grande parceira aqui é com acessórios. Primeiramente, aí no detalhe, o Santo Antônio, modelo K1 cromado com extensão. Santo Antônio com três anos de garantia. A extensão pode ser removida também, não atrapalha na instalação de capota, seja ela de lona, seja ela de alumínio. Também mostrando no detalhe, lançamento, estribulateral modelo My Hold, cromado com três anos de garantia também, colocado nas fixações originais para facilitar o embarque e desembarque no dia a dia e proteger a lateral do veículo. Auto 330 acessórios, tudo para sua Ford Maverick, tudo para sua picape, tudo para o seu veículo.